A vaca amaru, a vaca amaru 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 A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Essa é uma foca! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Essa é uma foca! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Esse é um lobo! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Esse é um gato! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Esse é um cachorro! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolinho! Muito bem! Muito bem! Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Tudo que semeia a colheita Sem horários e sem preguiça Leva a gente na escola, leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, o leite e a manteiga Tem um gostinho, a farriguinha, como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Puxa o trator quando não liga Ele é tão forte, como é que pode? Leva a gente na escola, leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, o leite e a manteiga Tem um gostinho, a farriguinha, como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Se um dia ele ficar velhinho Vamos cuidar dele com carinho Leva a gente na escola, leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, o leite e a manteiga Tem um gostinho, a farriguinha, como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor O papagaio Pepe é intrometido Um pouquinho falador Ele é muito espertinho Sempre entra na roda Quando não tem que falar Sobe a sua cabeça Tem penacho grande Despenteando, andando, vai E lhe deram de presente aquele grande pente Pra se poder pentear Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Vamos papar Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar O papagaio Pepe mora nesse canho Livre e muito tranquila Muitas vezes seu carro sai pela cidade Vai olhando sem parar Com tanto barulho Com tanto barulho E ia distraído Pela rua se perdeu Mas falando num cantinho Com mais passarinhos Uma vicinha Um ajô Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar Um pinguim muito bonito Nadando chegou do polo Entrou num galinheiro Para não ficar sozinho Ficaram todos olhando As galinhas e o galo Ao pinguim Estrangeiro Que chegou tão arrumado Ele ficava com uma Andando ia com outra Ficavam apaixonadas As galinhas E brigavam Chegando no final da história Voltaram todas com o galo O pinguim Era lindo Mas ele era muito frio A vida é assim mesmo Como foi no galinheiro Procure só o lindo Bem fogoso É o primeiro Lembre-se da lição Pode acontecer Não importa o luxo Muito fogo Tem que ter Um pinguim muito bonito Nadando chegou do polo Entrou num galinheiro Para não ficar sozinho Ficaram todos olhando As galinhas e o galo Ao pinguim estrangeiro Que chegou tão arrumado Ele ficava com uma Andando ia com outra Ficavam apaixonadas As galinhas E brigavam Chegando no final da história Voltaram todas com o galo O pinguim Era lindo Mas ele era muito frio A vida é assim mesmo Como foi no galinheiro Procure só o lindo Bem fogoso É o primeiro Lembre-se da lição Pode acontecer Não importa o luxo Muito fogo Tem que ter Cuidado com o galinho Peligroso Vá, Camaro Temos uma nova canção Para a senhora Ai, que alegria A vaca me dá o leite A manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão O queijo e o requeijão Pela manhã eu bebo Leite com chocolate Também gosto demais De manteiga no meu pão A vaca me dá o leite A vaca me dá o iogurte A manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão Pela tarde eu bebo Pela tarde eu gosto de iogurte Pela tarde eu gosto de iogurte Com biscoitos Também gosto demais De doce de leite Hum, que gostoso Amo você minha taquinha A vaca me dá o iogurte A vaca me dá o iogurte A vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão A vaca me dá o iogurte Muito bons amigos E fico agradecida E digo a ela amor A vaca me dá o leite A manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte, o queijo e o requeijão A vaca me dá o leite, a manteiga e o queijo e o requeijão A vaca me dá o leite, a manteiga e o requeijão A vaca me dá o leite, a manteiga e o requeijão No resto das galinhas Bartolinho nem pensou Meu amigo tem um galinheiro com muitas galinhas e um galo cantor Que pelas manhãs cantava cocorocorococó, cocorococó Um dia esse galo malandro fez muito sucesso na televisão Cantando com muita alegria O carro tem sucesso rumo à televisão No resto das galinhas Bartolinho nem pensou E um dia o galo malandro cantando bem alto sem voz ficou E agora ele está de volta Não há mais coro-có-có na televisão O galo está bem triste, ele perdeu a sua voz Com todas as galinhas Bartolinho ficou O galo está bem triste, ele perdeu a sua voz Com todas as galinhas Bartolinho ficou O galo está bem triste, ele perdeu a sua voz Com todas as galinhas Bartolinho ficou Com todas as galinhas Bartolinho ficou Impressa! Aaaaaaah! Todos os passarinhos, vamos dançar! Passarinho quer dançar, o rabicho vai dançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar, que tem canto pra cantar Alegria de viver Seu biquinho quer abrir as asinhas, safadinho E o rabicho vai mexer Tchum 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 Joelhinho vai dobrar, pensadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar Sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar, o rabicho vai dançar Porque acaba de nascer No sininho dançar Passarinho passará Alegria de viver Tchum 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 Seu biquinho quer abrir as asinhas, safadinho E o rabicho vai mexer Tchum 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 Joelhinho vai dobrar, pensadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar Tchum 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 E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar, o rabicho vai lançar Porque acaba de nascer Tchum 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 Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar Alegria de viver Tchum 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 Seu biquinho quer abrir as asinhas, safadinho E o rabicho vai mexer Tchum 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 Joelhinho vai dobrar, pensadinho só pra ver Vamos voar Todos os passarinhos celebrando Vamos dançar E agora, mais uma vez Passarinho quer dançar, o rabicho vai lançar Porque acaba de nascer Tchum 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 Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar A alegria de viver Tchum 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 Seu biquinho quer abrir as asinhas, safadinho E o rabicho vai mexer Tchum 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 Joelhinho vai dobrar, pensadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar Sem parar E depois voar no azul Lutar de norte a sul Dança sem parar O céu em vão É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu em vão É dia de festa, dança sem parar Se depois voar no azul, cruzar de norte a sul, o céu e o mar É dia de festa, dança sem parar Eu conheço uma galinha, a galinha tá vizinha A vizinha magra e sela e depenada Penta em cana de galinha, a vizinha depenada A galinha magra e sela da vizinha Bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magra e sela, bota ovos sem parar A galinha magra e sela, é magrela de voltar A galinha magra e sela e bota um e bota dois e bota três A galinha magra e sela, vireca, bota e bota quatro de uma vez A galinha magra e sela e bota três e bota cem e bota mil A galinha magra e sela, bota cova e porta banca de matelas no Brasil Eu conheço uma galinha, a galinha tá vizinha A vizinha magricela e depenada Vem que pra gente galinha, a vizinha depenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela, bota ovos sem parar A galinha magricela, é magrela de botar A galinha magricela, e bota um, e bota dois, e bota três A galinha magricela, vira a campota e bota quatro de uma vez A galinha magricela, e bota três, e bota cem, e bota mil A galinha magricela, bota, 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 banca de mais bela do Brasil A galinha magricela, é magrela magricela, bota, bota, bota E assim se viajou, jojou na orelha do cachorro lanoso A boca que a viagem era, quem sabe até onde chegou E assim se viajou, jojou na orelha do cachorro lanoso A boca que a viagem era, quem sabe até onde chegou Uma puga ventreira, decidiu viajar Preparou sua equipe, cheguei na porta posterior Um cachorro peludinho, apareceu só assim Esse é o meu transporte, disse a puga e pulou E assim se viajou, jojou na orelha do cachorro lanoso A boca que a viagem era, quem sabe até onde chegou E assim se viajou, jojou na orelha do cachorro lanoso A boca que a viagem era, quem sabe até onde chegou Oi, oi garoto, eu sou a Dona Barata Estou um pouco manca, mas não ligo Porque eu gosto muito de dançar Vamos dançar um pouquinho? Vamos, vamos dançar A Dona Barata Comprou um calção engraçadinho Toda cheia de botões Enfeitada com jeitinho Ai, que calção mais engraçado Diziam os ratinhos Mas ela não ligava Nem propunhando os passarinhos Dona Barata, Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As suas de atrás Dona Barata Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As suas de atrás Você gosta de dançar Você gosta de dançar comigo? Você gosta de dançar comigo? Legal, hein? Muito bom Vamos, vamos dançar A Dona Barata A Dona Barata Comprou um calção engraçadinho Toda cheia de botões Enfeitada com jeitinho Ai, que calção mais engraçado Diziam os ratinhos Mas ela não ligava Nem propunhando os passarinhos Dona Barata, Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As suas de atrás Dona Barata, Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As suas de atrás Dona Barata, Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As suas de atrás Dona Barata, Dona Barata Já não pode caminhar, ela não tem suas duas patinhas As tomas de atrás, toma barata, toma barata Já não pode caminhar, ela não tem suas duas patinhas As tomas de atrás, toma barata, toma barata Dona vaca, dona vaca Muito obrigada pelo que você me dá A professora hoje ensinou Que a senhora trabalha sem parar E nos dá o leite, e o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tomei o queijo tão saudável e o gosto é muito suave Dona vaca, a senhora sabe trabalhar E nos dá o leite, e o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tomei o queijo tão saudável e o gosto é muito suave Dona vaca, a senhora sabe trabalhar Dona vaca, dona vaca Quando no campo eu a vejo passear Com seus filhos, eu jogo um beijo Dá pra ver que você é uma boa mamãe E nos dá o leite, e o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tomei o queijo tão saudável e o gosto é muito suave Dona vaca, a senhora sabe trabalhar E nos dá o leite, e o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tomei o queijo tão saudável e o gosto é muito suave Dona vaca, a senhora sabe trabalhar Não é porque você ama Não é porque você ama Se o leite, e o doce de leite E a gernalia é conseguir Ela já é meu dente Chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou E se vence a aranha de novo começou A pequena aranha subia pela pica Chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou E a pequena aranha de novo começou E se vence a aranha subia pela pica Chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou E se vence a aranha de novo começou A pequena aranha subia pela pica Chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou E a pequena aranha de novo começou O galo prego foi dormir O galo prego foi dormir E de manhã ele não cantou Todo mundo espera seu cló, cló e cló O sol não saiu porque não ouviu Eu conheço outro galo prego E é igual de preguiçoso O galo prego não pinta Quem pinta é o pintor O galo prego faz pintas Pintando pintas pintor O galo prego não pinta Quem pinta é o pintor Quem pinta é o pintor O galo prego não pinta E do pintor Que viva o gol prego não pinta O galo prego não pinta O galo prego não pinta Que viva os norgãos Que viva os norgãos O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei peru, vem pro boninho Vem a aninha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peruca, sou contigo O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei peru, vem pro boninho Vem a aninha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peruca, sou contigo O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei peru, vem pro boninho Vem a aninha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peruca, sou contigo Vem e seja meu marido Eu sou peruca, sou contigo O peru e a perua vão se casar Felicidade, vamos nos desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade, vamos nos desejar Ei peru, vem pro muninho Venha alinhar comigo Vem e seja meu marido Eu sou o peruca, sou contigo! Brrrrrrr! Seis patinhos eu conheci Codos, magros e claros vi Tinha um muito especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, 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 quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Foram pro rio passear Eles gostam de nadar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Logo voltaram para o lar Pra comer um bom jantar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele se escalchão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele se escalchão Ele bate as asas Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do cavião Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do cavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele se escalchão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele se escalchão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do cavião Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do cavião Era uma vez Fez, fez Um burrinho bem contente Que, que, que Passeava pelo campo Sem, sem, sem A permissão de sua mãe Longe ele Foi, foi, foi Sem preocupação Mas, mas, mas Ele percebeu então Que não, não Sabia como voltar Se ele se assustou Tocou, tocou Porque estava tão sozinho E o sol descia devagar O coitadinho do burrinho Começou a chorar Logo ele então Tão, tão, tão Ouviu um barulhinho Ficou atrás de uma árvore escudido Sem, 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 sem Já teve que era sua Mãe Mãe Ela E pra doutil Ficou atrás de um barulhinho VolOR E pra sozinha Cadê minha galinha bataraça? A bataraça, a bataraça Cadê minha galinha bataraça? A bataraça não está Está no galinheiro? Não está Está no limoeiro? Não está Está botando ovos? Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha bataraça? A bataraça, a bataraça Cadê minha galinha, pataraça? A pataraça não está Cadê minha galinha, pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha, pataraça? A pataraça não está Está no meu balcão, não está Está no caminhão? Não tá Andando com o Zinão? Não tá Não tá, não tá, não tá Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está com o bezerro? Não tá Comendo no celeiro? Não tá Está no chiqueiro? Não tá Não tá, não tá, não tá Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Aqui vai Oh? Ah! Olá, olá! Jajaja, jajaja, jajaja O 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 Lo que se hace pajarão Um pica-pau louco e uma passarinha Com uma gaita linda começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com risco da gaita começa a gritar Um pica-pau louco e uma passarinha Com uma gaita linda começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com risco da gaita começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar Um pica-pau louco e uma passarinha Com uma gaita linda começam a dançar E o pica-pau louco e uma passarinha Com o ritmo da gaita começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar Tchau, tchau, tchau Eu tenho um cavalo verde que faz acrobacia Sabe escovar os dentes, anda de bicicleta Tem a barriga calejada, o centro está deitado E quando levo ele no rio, ele entra na água e sai tudo vermelho E quando levo ele no rio, ele entra na água e sai tudo vermelho Eu ensinei a falar, sabe dizer mamãe E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar Sua namorada é loira, muito vaidosa Pinta a boca de vermelho e é muito mandona E quando ela vê o cavalo, ela lhe diz Tenho vontade de te comer, você parece um cheiro verde Vontade de te comer, você parece um cheiro verde Eu ensinei a falar, sabe dizer mamãe E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar A rama tava sentada cantando debaixo da água Quando a rama saiu pra cantar, a mosca veio e a fez calar A mosca e a rama que tava sentada cantando debaixo da água Quando a mosca saiu a cantar, veio a aranha e a fez calar A aranha, a mosca, a mosca, a rama que tava sentada cantando debaixo da água Quando a rama saiu a cantar, veio o ratinho e a fez calar O rato, a aranha, a aranha, a mosca, a mosca, a rama que tava sentada cantando debaixo da água Quando a rama saiu a cantar, veio o gato e a fez calar O gato ao rato, a aranha, a aranha, a mosca, a mosca, a rama que tava sentada cantando debaixo da água Quando a rama saiu a cantar, veio o cachorro e a fez calar O cachorro ao gato, o gato ao rato, a aranha, a aranha, a mosca, a mosca, a rama que tava sentada cantando debaixo da água Quando o cachorro saiu a cantar, veio o homem e a fez calar O homem, o cachorro, o cachorro ao gato, a gato, a rama, a aranha, a mosca, a mosca, a rama que tava sentada cantando debaixo da água Quando a sogra saiu a cantar, veio o gato ao gato, a rama, a aranha, a aranha, a mosca, a rama que tava sentada cantando debaixo da água Quando a sogra saiu a cantar, nem o mesmo diabo a fez calar Pertinho, 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 longe, muito longe Pertinho, 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 longe, muito longe Pula os coelhos, frente ao espelho, dão uma volta e se vão Pula os coelhos, frente ao espelho, dão uma volta e se vão Pertinho, 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 longe, muito longe Pula os coelhos, comem cenouras, comem cenouras Todos os coelhos, dão uma volta e se vão Pula os coelhos, comem cenouras Todos os coelhos, dão uma volta e se vão Pertinho, 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 longe, muito longe Pertinho, 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 longe, muito longe Jogam muitos peixos Muak, muak, muak Todos os coelhos, dão uma volta e se vão Pula os coelhos, comem cenouras Jogam muitos peixos Muak, muak, muak Todos os coelhos dão uma volta e se vão O galo se apaixonou perdidamente E uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto a lua a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia este pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu a nadar E a pata cacareada E o galo aprendeu a nadar E a pata cacareada E o galo aprendeu a nadar E a pata cacareada E o galo aprendeu a nadar E a pata cacareada Esse galinha perigo! O galo se apaixonou perdidamente De uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto à lua a pata ele cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia este pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E a pata cacareada E o galo aprendeu nada E a pata cacareada E a pata cacareada E a pata cacareada Tchau, tchau, tchau.